Boa tarde, chegamos pela manhã de Davos, Suíça, e logo no início da tarde tivemos a triste notícia do rompimento de uma bagagem de dejeitos de uma empresa em Brumadinho. De imediato, determinamos que tropas da 4ª Brigada de Infantaria da região de Juiz de Fora se deslocasse para a região. Logo depois, ultimamos os ministros de Desenvolvimento Regional, ministros de Meio Ambiente, e também o ministro das Minas e Energia se deslocasse para a região e também, juntamente com o governo do Estado de Minas Gerais, criasse um gabinete de crise, para que, em consonância com o nosso, criado aqui em Brasília, não só nos colocasse as informações em tempo real do que estava acontecendo, para que nós pudéssemos tomar todas as medidas cabíveis e possíveis para minorarmos o dano na região. Amanhã pela manhã, juntamente com o ministro da Defesa, partiremos para BH, de lá cerrará a essa delegação o senhor governador do Estado de Minas, onde sobrevivaremos a região, para que possamos, então, mais uma vez, reavaliando os danos, tomar todas as medidas cabíveis para minorar o sofrimento de familiares de possíveis vítimas, bem como a questão ambiental. Por hora, é o que nós temos a informar aos senhores.